Música Bora lá galera Luta de número 14 Corne Azul aí Josiane Ribeiro Da Gold Goals Versus Mari Mara Suza Marques Equipe luta de Ategoria 75 kg Um chute ali Da atleta do Palio Vermelho Da Mara Música Atleta ali Josiane Caramba Segurou a perna da Mara ali Botou uns 3 golpes ali No corpo É aí ó Josiane que ela veio lá de Rondônia dog Só pra brigar aqui em São Paulo Que longe hein O treinador dela é o Lúcio Samurai Diretamente da cidade aí De Rolim de Moura Tem até rodovia aqui Com o nome da cidade dela Aqui em São Paulo É bem forte né É né cara Troncuda né Troncuda Amara Oê Cruzado É um sinistro hein Balança mas não cai Balançou ali Mas não caiu Final de round galera Alô Tudo bem Aham Pensando que eu sou o que Sempre que eu quero Não tá disponível Se eu abrir minha agenda Pra tu ver Eu tô com mina de azer Eu gosto a pé dessa louca Mas tá brincando comigo Ela não fala de você Só que já deu pra você Ei Se liguei Deve estar ocupadinho Tudo bem Tá com outro contatinho Se liguei Deve estar ocupadinho Tudo bem Tá com outro contatinho E quem mandou Galera Vamos para o segundo round E vamos para a briga Nesse segundo round Aí ó Sinistro né Tiagão É cara Essa Josiane aí Ela tem umas mãos Bem fortes Ela consegue botar As mãos duras E a Amara Tem o queixo duro Que tomou um cruzadão No primeiro round Balançou Mas não caiu Verdade Verdade Tá firme e forte aí É que a Amara Vem de muito longe né Então não quer da viagem perdida Se afobou um pouquinho agora né Pegando uns ganchos aí De briga de bar Né dog Agora ela foi na malandragem né Jogou a perna pra Chamar no bloqueio Pegou de mão A Amara Ela é mais versátil né Ela consegue trabalhar chutes Soco Ela é mais tranquila Mais técnica né A Josiane É bem afoita Mas ela tem uma Pegada ali muito Josiane Ela vem na brutalidade né É que ela só não Não tá se achando Na distância aí cara E ela meio que Se esconde demais ali Quando vai tomar golpe Olha lá Ela não acertou a mira ainda Mas é perigosa É perigosa Acertou a mãozada ali na Uma mãozada na Amara Ali que pulou É tô gostando de ver A mulherada hoje aqui Ela sai na mão de verdade né Não fica Se estudando Se alisando não Cai pra dentro Opa Acabou galera Olha aí Relaxa É Sai um soco do Chaves Aí por último Na Amara Frega funk Sala de senhores Nanguitas Se você sabe o que eu sou o que Sempre que eu quero Não tá disponível Se eu abrir minha agenda Pra tu ver Eu tô com gosto de azer Eu gosto até desse doido Mas tá brincando comigo Sem seu reforma Eu tô gostoso Quem tá perdendo é você Eu sei Te liguei Deve estar ocupadinho Tudo bem Tô com outro contadinho Te liguei Deve estar ocupadinho Tudo bem Tô com outro contadinho E quem mandou você brigar Eu tô sentando a tua mulher E quem mandou você Bora lá galera Terceiro e último round Daqui a pouco a gente tá entrando No card principal Galera Vai ter Vai ter três lutas De cinco rounds Eu acho que pegou o cruzado Hein Tiagão A Josi ali Ele é brava Memória Agora ligaram a maquininha De murro Eu acho que A Josi ficou brava Porque bagunçou o cabelo dela Agora o bicho pega Oi O joelho Joelhada sinistra Aí hein Amara Suza Mark De vermelho Oi Soco saltado Ali com as duas pernas juntas É Soco de videogame Isso aí né dog Olha o cotovelo Tomar cuidado Com essas mãos aí Cara Essa A Mara ali Ela acaba tomando uma na orelha Ali cara Perigoso Essa Josiane Ela tem uns cruzados Muito forte Olha 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 Tá Tá com a cara da maldade Né a Josiane Vem que Vem buscando no cauto Mara Marquezine Malandramente Né Ela segura o ritmo Vem pontuando Chamou no romance Da perna ali Da Mara Que bica Que bicudo hein Do nada né meu Sai essa perna na cabeça Penal de round Brutalidade Não mexe em mim não Não mexe em mim não Eu vou sentar em outro lugar Certo Certo Porque você tá em outro lugar Certo Certo Porque você tá em outro lugar Ah 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 Porque você tá em outro lugar Oi Te liguei e deve estar ocupadinho Te liguei e deve estar ocupadinho E tudo bem Tá com outro contatinho Te liguei e deve estar ocupadinho Tudo bem Tô com outro contatinho Quem mandou você brincar Eu vou sentar em outro lugar Quem mandou você brincar Eu tô sentando tudo Certo 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 Oi Tudo bem Certo 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 Certo